Meu nome é Monata Correia, sou Elorixá Nagô e voto na Dilma. Por quê? Porque nós mudamos. O governo do PT mudou, mudou muito, mas precisa mudar muito mais. Mudou na visibilidade do povo negro, no conceito das casas, das tradições de terreiro. Agora precisamos trabalhar a lei 10.639, que é a história da África nas escolas, e mudar essa concepção da grande casa grande brasileira de combate ao racismo.